Marcos Frota perdeu sua primeira esposa de forma trágica e precisou de forças para criar os filhos que ainda eram pequenos quando tudo aconteceu. O ator construiu uma família com Sibeli, a primeira mulher que amou. Eu me casei com a minha primeira namorada. Ele a conheceu na escola. Na época, Marcos tinha 15 anos e Sibeli 13. O namoro de adolescência trouxe muitos frutos para a vida do ator. Sibeli foi sua maior incentivadora. Ela sempre apoiou o marido a seguir a carreira artística. A ela eu devo a formação do meu caráter, a escolha da minha profissão. Juntos, eles tiveram três filhos. Amaralina, Apoena e Tainan. O ator tinha certeza de que seu casamento com Sibeli seria para sempre. Ele realmente acreditava no até que a morte nos separe. Infelizmente, isso aconteceu precocemente. Sibeli sofreu um acidente de carro e acabou falecendo. O ano era 1993 e Marcos Frota estava no auge da carreira. Ele tinha acabado de interpretar o inesquecível Tonho da Lua na novela Mulheres de Areia. Mas a tragédia virou sua vida de cabeça para baixo. Além de perder o amor de sua vida, ele teve que amparar os filhos. Para mim foi muito difícil porque eu tive que ser pai e mãe deles. Na época, Marcos tinha 37 anos e ficou sozinho com dois adolescentes e uma criança em casa. Amaralina, a primogênita, tinha 14 anos. A Apoena, 12. E Tainan, o caçula, estava com apenas três aninhos. Foi nesse momento que Frota conheceu um lado que ele não sabia que existia. Eu descobri um pouquinho dentro de mim a mãe que eu poderia ser para cada um deles. Não foi fácil criá-lo sem a figura materna. Ele costuma dizer que compartilhou a criação com o mundo. Com os vizinhos, com a escola, com os amigos, né? Mas o ator conseguiu construir um laço muito forte com os filhos. Eu tenho filhos adultos já. Hoje a gente tem uma relação de encontro mesmo, de trocar experiências. Hoje, ele já é até vovô. Além dos três filhos que teve com Sibeli, Marcos Frota também é pai de Davi. O jovem é fruto de sua segunda união com Carolina Digma. Os atores foram casados entre 1997 e 2003. Mas o grande amor de sua vida foi Sibeli. Eu vivi uma história de amor que me alimenta até hoje. Se eu não tivesse ficado viúvo, estaria casado com a mesma mulher até hoje. É como dizem, o primeiro amor não se esquece. O que achou da história de amor de Marcos Frota e Sibeli? O que achou da história de mim? O que achou da história de amor? O que achou da história de? O que achou da história de amor e as coisas?